Aí você não tá se valorizando, Tito. Já não é muito difícil você inspirar confiança. Por isso mesmo. Querem brincar? Vamos brincar. Peaky Blinders. Concussão! Ah, não! Que time fudido que eu tenho! Pegue! Pegue! Sua rede não sabe jogar, mano. Tá drolando. Spike no chão, B. Último jogador vivo. Tito, para! Sorte do chão. Não, não, não. Não, não, não. Tito, para! Tito, para!